Oiê, hoje eu vou deixar você um pouquinho mais por dentro do JN e vou mostrar o nosso telão pra você. É esse mega painel que vem atrás da nossa bancada que ajuda muitas vezes a ilustrar uma cabeça, como a gente diz no jargão jornalístico, que é aquele texto que introduz a reportagem. Vamos conhecer então mais sobre ele? Ele é pesadão, pesa 3 toneladas, milhares de lâmpadas atrás dele pra que dê esse efeito luminoso. 16 metros de largura, 3 metros de altura. Olha, ele é grandão. E são várias plaquinhas, não sei se vocês conseguem ver por aqui, olha, várias placas com esses milhares de pontinhos luminosos que formam a imagem. Vamos dar uma olhada que tem atrás desse telão? Vamos ver, vamos ver. Olha aqui, gente, isso aqui é um segredo nosso. Atrás do telão, a gente tem essa salinha de leitura, de repouso. Você tá repouso, né? Tô. Fiz bom. Paralho, ele tá concentrado aqui. Olha que bonito aqui atrás. Mostra pra ele. Quando chega no fim do jornal, esse telão sobe. E tem toda uma estratégia pra ele subir. Esse aqui é o Viegas, ele é o responsável por subir o telão. Vamos mostrar pra ele. Olha o botão. Que eu posso apertar? Claro. E o botão de telão que vira. Ó, cuidado! Espero que vocês tenham gostado desse bastidor. Beijo, mamãe, senhora. Beijo grande. Tchau, tchau.